A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou um benemérito, incrédulo, fascista, borla, crédito infinito, sou um escrivão, vindo o nome da rosa Isto é um império escrito que ativa a substância viscosa e no Brasil com a minha cara ninguém goza, subtilo ou não? Sou blimo ou sou vindo? Sou vinho, castanobre Sozinho sou fino, sou váspera, cocota, obra Só bruna sombrinha enquanto o meu sobrinho brinca numa wall Só com blim blim o tintinho hoje em dia era rap god Eu não sou rapper, sou escritor a matá-los, pego-me nas pedras do talos E vendo-as no terreiro do passo escasso como os chamam nos anos 90 Dou braço ao manifesto, anda cavalo e queimo o resto no funcenter Samba não é semba nem é sambo O simba vendia sabugues e a saraba anda a xaramu cambo Num ramo onde os ranhosos apanham moca com o ranho Num reino onde os raivosos escrevem prosa com o seu sangue Porquê que um bispo é idolatrado se eu sou o papa? Sou rispido na palavra num tacho onde ninguém rapa Incisivo a declamar enquanto dedilha a harpa Sou exclusivo na arte, humilho quem esquenta a chapa Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a morte e a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a morte e a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a morte e a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a morte e a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a morte e a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra, a fome Olho para o céu e vejo a peste, a guerra